Quando a gente decidiu explorar o deserto de Red Dead Redemption, a gente encontrou muita coisa. Desde uma casa, no meio do nada. Se não der entrar pra essa casa é maluquice. Que susto da porra, eu jurava que não ia dar de entrar. Ok. Ok. Nossa, mano, eu jurava que não ia dar de entrar. Nossa, eu tinha, tipo, certeza que não ia dar de entrar nessa casa. Vamos olhar cada detalhe aqui pra gente não perder nada. Pô, eu não queria assaltar a casa, mas infelizmente ele pegou o Salomão. Salomão sem a minha... Salomão eu quebrei, né? Examinar, contos verdadeiros. Comecei a ver essas lives ontem, tô gostando muito. Nós freitas, tamo junto. Salomão eu quebrei, chate. Desculpa, peço perdão. Ok, um livro qualquer. Contos verdadeiros do Frank Hack. Vamos acordar de manhãzinha, madrugada. Pô. Pô, acordar de madrugada, mano, pra ver. A vibe do deserto de madrugada, vai ser louca. O que tá me chamando a atenção é que ela ainda tem a lareira ligada, tipo... Ela é uma casa que não tá, tipo, abandonada. Ó, em cima da mesa não tem nada, não aparece nada aqui pra mim. Até um acampamentozinho que a gente já conheceu antes. Saiu o vídeo do final da saga de The Last no TikTok? Ainda não, mano. Acho que eu vou, acho que eu vou fazer... Vou postar amanhã, talvez. Eu não sei se eu posto do The Last ou o começo de... Ou o começo de... Ghost of Tsushima. Já tem gente aqui. Não, eu queimei essa casa inteira. Um dia em live. Essa casa aqui tinha uns Deolobos, mano. Tinha uns Deolobos dormindo. Eu entrei aqui, queimei eles vivos, mano. Foi uma loucura, tá? Isso foi uma loucura. Porém, a coisa começou a ficar interessante quando a gente chegou em Thumblywild. Aqui é a entradinha de Thumblywild. Sempre muito bem simpática. Muito bem querida. Aqui a gente já chega recepcionado por um... açougueiro de ótima qualidade. Já de cara, a gente encontra um dos oficiais. Trazendo um dos integrantes da gangue dos Deolobos. Pro xerife Freeman. Você não me liberta agora. 12 angiados mexicanos vão caminhar por essa cidade. Faltar tudo para a perda. Só me abrime se você quiser que essa cidade se faltasse, xerife. Caralho. É disso que eu tô falando, pô. Mas o xerife não tava muito afim de conversar. Paz, parma. Isso é a hora da guerra, e como você disse... Não! Ah! 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 Não podemos tomar risco. Eee... Xerife? Ok. Ok, o que eu estou falando, chat? O que eu estou falando, chat? Ok, vamos ver até onde isso vai. Assim que eu entro, ele me mostra um cartaz de um fugitivo dos Del Lobos, e a gente fica encarregado de trazer ele com vida pra cá. Ele foi visto pela última vez, em umas ruínas, ao sul de Thumbawild. Acho que é aquilo. Não sei, vamos ver. O problema é que a gente precisa desses caras com vida, tá ligado? Eu encontro o pessoal da Gang conversando. Ok Joaquim Arroyo. Vamos conversar civilizadamente, eu não vou levar arma, mano. Na cara e na coragem. Tá pera, são inimigos já de cara? Como é que eu vou localizar ele com vida se os caras vão atirar em mim? Ok, peraí. Como é que eu vou saber que eu não estou matando o cara? Maravilha. E eles me contam que ele está perto dos trilhos, roubando um trem. Ele não está aqui! Você quer morrer, garoto? Onde ele está? Dios mío, Dios mío! Ele está lá nas ruas, eles roubam o trem. Mapa? Isso aqui tá ficando bem interessante, mano. O trem. O West está aqui. Ok, Joaquim. Vamos ver se você está aqui. Come on. Que passa? Eh, look at this. Someone's walked into trouble. Joaquim Arroyo. Which one are you? Don't make me kill you son. I said I'd bring you in alive. Arroyo! Arroyo! Run! Eu acabo com seus comparsas e consigo amarrar ele antes que ele fuja de cavalo. Opa! 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 Troquei minha arma sem querer. Saquei a ele. Vamos ver o que ele tem aqui. Biotônico. Dinamite. Só. Ok. E levo ele pro xerife. Você... Você não é um bastard. Você sabe quem eu sou? Você vai morrer por isso. Você vai morrer lentamente. E você vai morrer perdendo. Eu vou assistir eles a fazer isso. E eu vou morrer. Ah... Bem... Vamos embora. Deixa eu ver esse diálogo aqui se vai ser interessante. O que que vai rolar aqui? Deixa eu ver. Se vai ser algo só... Sheriff. Você está procurando o Joaquim Arroyo? Eu o pedi. Não tinha muita esperança em ver ele, mas. Coloque ele na caixa. Você não conseguiu me pegar, Sheriff? Você velho. Você cão. Você enviou algum vaqueiro. Eu poderia ter vindo depois de você, Arroyo. Mas é tão frio lá fora. Eu não queria sofrer. Meu amigo. Eles vão vir para você. E eles também vão morrer. Agora, salva um pouco de respirar para minhas perguntas, garoto. Você pode contar. Ou você pode confiar em mim. É tudo lá. Ok. A justiça é a verdadeira recompensa. Tá Joaquim Arroyo. O mapa do Arroyo. Nós precisamos de gente como você aqui. Um terceiro assado na parede de qualquer dia desses. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Se você tiver gostado. Até mais. Espera uns dias no game e já vai dar para ver se você der sorte. Será se eu dormir... Se eu dormir aqui perto. Hã? Também. O Wild não tem lugar para dormir. O Wild não tem lugar para dormir. É. Tchau. Obrigado.